7 motos custom com 10 anos de idade que custam até 23 mil reais aqui agora no seu moto diário não é novidade pra ninguém né pessoal que as motos custom vem desaparecendo no mercado nacional até mesmo porque não são vendidas por muitas companhias aqui no brasil mas hoje preparei um vídeo mais especial aqui pra gente fiz um levantamento de motos custom que foram fabricados no ano de 2010 e que custam até 23 mil reais vocês vão ter uma surpresa muito grande com algumas motocicletas né obviamente pra fazer essa pesquisa pessoal utilizei somente a tabela FIP que trata-se de uma média nacional dos veículos vendidos e obviamente você vai encontrar variação de preço dependendo da sua localidade do seu estado do seu município do estado de conservação do veículo e também da negociação com o dono da motocicleta mas de uma maneira geral trata-se de uma média e nós distribuímos o erro dessa média para todas as motos trabalhadas aqui neste vídeo beleza vamos para o vídeo a antes que eu me esqueça pessoal se você tiver condições e puder apoiar o canal para ajudar a manutenção desses vídeos diários você pode se inscrever enquanto membro do canal moto diário beleza muito obrigado eu organizei as motocicletas pelo preço encontrado na tabela FIP e a nossa primeira motocicleta e vem pelo preço tá e também quero comentar pra vocês que não vou discutir as especificações técnicas dessas bikes mesmo porque todas elas são motocicletas que nós já falamos em algum momento aqui no canal então para não deixar o vídeo redundante a primeira motocicleta você pode comprar aí pelo valor de 21.201 reais tá na média nacional da FIP é a da Shadow 750 cilindrada uma moto custom de excelente categoria que vai te servir muito bem obviamente é uma moto que tem algumas limitações né que nós já discutimos em vídeos anteriores mas é uma moto custom de entrada muito boa excelente e mortos no ano de 2010 são motos extremamente conservados né pode ir de olho fechado que você vai estar muito bem servido por uma custom de excelente qualidade qualidade conhecida até mesmo como Harley da Honda na segunda colocação pela escala de preço pessoal você vai entrar no mundo se você quiser no mundo já que tinhas você achou que eu jamais ia falar da Harley Davidson né ela mesmo você entra no mundo já que tinhas comprando aí pela média nacional da FIP a sua Harley Davidson Sportster XR 1200 que sai aí hoje pela média pelo valor de 21.649 reais né você pode sim encontrar essa motocicleta para fazer a barganha utilizando esse valor aí da FIP com toda certeza então é uma moto aí que parece muito inacessível mas você pode sim se tiver disposto a gastar essa grana se tivesse a grana entrar no mundo dos jaquetinhas aí da Harley Davidson né depois a manutenção são outros 500 né não dá nem para discutir nesse vídeo tem que ter um vídeo só para ela para falar de manutenção e preço de manutenção da Harley Davidson na terceira colocação na escala de preço por 21.649 reais que é o mesmo preço da HD Sportster você entra no mundo das japonesas das Kawasaki né você pega aí uma Vulcan 900 cilindradas classic custom ano 2010 uma moto clássica robusta imponente que com certeza vai te servir e vai te colocar de forma singular no universo curso com uma moto de excelente categoria amparado aí por uma grande empresa japonesa a Kawasaki né então por 21.649 reais você leva para casa essa moto ano 2010 beleza continuando ainda na família vulcan dentro da Kawasaki nós temos aí por 22.230 reais apenas alguns reais a mais nós temos aí a vulcan 900 classic lt que por sinal foi até uma moto que nós falamos em um vídeo passado aqui no canal então as especificações técnicas estão nesse vídeo e dispensam qualquer comentário uma moto clássica que vem com bolha sissibar uma moto imponente uma moto que te coloca aí com todas as prerrogativas do motociclista custo dentro do universo custo com uma moto perfeita de 900 cilindradas que do ano 2010 sai por esse valor esse valor que eu disse anteriormente vinte e dois mil duzentos e trinta reais a próxima motocicleta você volta para o mundo já quietinhas se quiser né comprando aí por vinte e dois mil novecentos e reais ela mesmo a Harley Davidson Iron 883 R volta você para o mundo da Harley Davidson pelo valor de vinte e dois mil novecentos e nove reais na média nacional da FIPE obviamente é uma moto clássica da Harley da Harley dura da Harley motor sentir a moto né quem tem aí sabe exatamente o que eu estou falando é uma moto que aceita muita customização dá para você pintar e bordar com essa moto aí e colocar ainda a jaquetinha da Harley Davidson no seu corpo né é isso aí pessoal isso aí e não tô pegando o pé viu galera ó é um adjetivo carinhoso né para os as pessoas aí que curtem a marca como eu né que sou uma pessoa que curte a marca Harley Davidson né mas é isso aí Ah e antes que vocês reclamem obviamente nós temos aqui também a moto da Suzuki né pessoal pelo valor de vinte e três mil cento e vinte e quatro reais no ano de dois mil dez você leva para casa uma moto muito musculosa né ela mesma Suzuki Boulevard M oitocentos cilindrados uma moto que nós discutimos no vídeo passado né a gente sabe aí das especificações técnicas dessa moto quando a comparamos com outras motocicletas né falar daquele probleminha do freio a disco na roda dianteira e tambor na roda traseira talvez seja uma desvantagem dessa moto mas tá aí entra no mundo japonês a Suzuki com a Boulevard M oitocentos 2010 vinte e três mil cento e vinte e quatro reais pela média nacional da FIP para você negociar aí com as pessoas que as possuem nos diversos estados regiões e municípios do país uma moto custom clássica 2010 que tem plena condição de servir por muitos e muitos anos e por último e até me surpreendeu isso a mais cara aí da categoria no ano de 2010 né a moto que nós chamamos aí de midnight star 950 ela mesma midnight da Yamaha que sai aí por vinte e três mil cento e cinquenta e sete reais mas é uma moto que dispensa comentários é uma moto extremamente completa né uma moto que vai lhe agradar e muito né torcuda potente freadíssima as duas rodas não vou falar das especificações que nós temos no vídeo anterior mas se você quiser essa moto com dez aninhos de uso vai ter uma moto nova ainda com certeza absoluta vinte e três mil cento e cinquenta e sete reais então isso aí pessoal falamos de sete motocicletas que nós podemos até chamá-las de velinhas pelas suas idades né dez anos mas vamos falar bem a verdade dez anos para moto custom não é de jeito nenhum uma idade avançada principalmente por dois motivos são motos que por si só são pouco rodadas são bem cuidadas e mesmo que sejam muito rodadas elas são motos que tem motores principalmente os motores em V que são projetados para rodar muitos milhares de quilômetros desde que seja feita a sua manutenção correta né como os donos de moto custom geralmente são pessoas extremamente cuidadosas que gostam das suas motocicletas que gostam do estilo custom que gostam de ostentar uma máquina potente bonita funcionando bem e que seja pau para toda obra que sente na moto e viaja o país geralmente essas motos são bem cuidadas e não é por conta de dez anos de uso que você vai classificar uma moto dessa como velha não é isso então é isso aí pessoal se você gostou do vídeo deixe seu like se você recebeu o vídeo pela indicação do algoritmo do youtube pela primeira vez se inscreva no canal somos quase seis mil inscritos é isso mesmo e você deve fazer parte dessa família moto diário aqui nós discutimos os nossos assuntos e trazemos vídeos diariamente para você se você quer continuar recebendo esses vídeos diários e quer apoiar o canal moto diário você pode se registrar como membro do canal e com uma pequena contribuição você ajuda na manutenção desses vídeos beleza pessoal muito obrigado por assistir aos vídeos tenhamos todos um excelente feriado um excelente resto de semana e daqui a pouco eu volto muito obrigado valeu